E agora uma notícia do Diário de Canoas. Canoas reforçará ações contra a gripe A. Agentes de endemias receberão treinamento e vão orientar professores e alunos em escolas. Essa e outras notícias você encontra no site do jornal que é o diariodecanoas.com.br. Acessa lá diariodecanoas.com.br ou na edição impressa do Diário de Canoas dessa terça-feira. Bem, agora para falar sobre o glúten, eu converso aqui no estúdio com o médico Odilon Neto Júnior. Tudo bem, Odilon? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Sobre o glúten, a questão do glúten, a gente vai falar sobre dois assuntos hoje. Primeiramente, é sobre a questão da intolerância ao glúten. Pessoas que não têm intolerância ao glúten e também a dieta de restrição de glúten. Que atrizes aí famosas estão fazendo justamente porque quem tem intolerância ao glúten, por deixar de comer o glúten, acaba emagrecendo. E as mulheres sempre estão ligadas a essa questão de dietas, dietas malucas. É quando as mulheres percebem, nossa, quem tem intolerância ao glúten, acaba emagrecendo por não ingerir o glúten, eu vou parar de ingerir o glúten. É verdade, é mais ou menos por aí, mas não é bem assim que funciona. Acho que primeiro para a gente estudar um pouquinho, entender um pouquinho da doença celíaca, ou intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que aparece nos carboidratos. Para a gente entender melhor, é interessante que o pessoal de casa saiba que todo alimento é formado por carboidrato, por proteína e gordura. Os carboidratos, por exemplo, a batata, ela tem mais carboidrato, mas ela não deixa de ter proteína e gordura na sua composição. Fruta tem carboidrato também, muita gente pensa... Tem mais carboidrato do que os outros alimentos, inclusive. Só que ela também tem uma parte interessante de fibras, de vitaminas, de proteína, ela tem outros componentes, mas ela é um carboidrato. Todos têm esses componentes, mas uns têm mais, outros têm menos. E por isso que são classificados como tal. Então o grupo dos carboidratos também tem proteína e também tem gordura. E uma parcela de vitaminas, fibras, sais minerais. O glúten, ele é uma proteína que acontece em alguns carboidratos. Principalmente o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. Essa proteína, em 0,5% da população, causa alterações no intestino. O que a gente chama de doença celíaca. Como é que se dá essa alteração? Essa proteína, ela vai se grudar no intestino dessas pessoas, ela não é absorvida. E o próprio organismo da pessoa reage contra o intestino. É uma doença autoimune. Isso. Isso provoca uma má absorção do intestino a longo prazo. Então essa pessoa vai ter sintomas. Como diarreia, inchaço abdominal, flatulência, uma série de manifestações. Agora que eu me dei conta, não, desculpe lhe interromper, que eu estava achando que era o meu microfone, que não estava funcionando. É o meu? Te peço gentileza para a gente trocar aqui. Obrigado, Gris. Perfeito. Então ela é uma doença como se fosse autoimune. A pessoa não absorve esses nutrientes. Porque a longo prazo o intestino vai sofrendo alterações, atrofias. Então ela para de absorver nutrientes. Por esse motivo, essas pessoas, elas têm dois sintomas. São os gástricos, diarreia, flatulência, distensão abdominal. E os causados pela não absorção. Ela não absorve ferro, por exemplo, e acaba manifestando anemia. Ou não absorve vitamina B12, ácido fólico. E também manifesta um outro tipo de anemia. Ou seja, o diagnóstico é um pouco complicado ou não? É interessante, já que a parcela de pessoas com doença celíaca é muito pequena. Procurar um gastro ou um médico para avaliar um pouco melhor esses sintomas. Porque existem muitas doenças que são muito parecidas com a intolerância ao glúten. A gente tem a intolerância à lactose, a síndrome do intestino irritável. Que é bem mais frequente, até porque está ligada ao estresse e à depressão. Temos a doença de Crohn, a retocolite. Então, não só pelos sintomas que a gente caracteriza a doença. É importante fazer exames de sangue e uma endoscopia com biópsia. Para saber se realmente tem a doença do glúten. E aí, como é que é o tratamento? A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, e eu tenho essa doença celíaca, o que eu faço? Certo. Infelizmente, não existe tratamento. A única forma de tratar a doença é evitar o glúten. Não tem cura, não há cura. Somente a dieta. É como o diabético, que tem que ir sempre ali, evitar de comer... Excesso de açúcar, alimentos com muito carboidrato, enfim. O glúten, a pessoa tem que restringir o glúten. E aí, existe uma lei federal que mudou os rótulos, e todos os rótulos a gente pode perceber, se consta ou não glúten naquele alimento. Mas não é uma tarefa muito fácil eliminar o glúten totalmente da dieta. Por isso, quando a pessoa tem o diagnóstico, o ideal é procurar uma nutricionista para que ela oriente uma série de receitas e de alternativas. A gente tem farinhas de mandioca, de batata, de milho, o arroz não tem glúten. Então, tem alternativas. Mas é interessante procurar uma orientação. E agora a gente vai entrar na questão mais polêmica, que é a questão da dieta de restrição. Tem atrizes aí que fizeram, apresentadoras de televisão que fizeram também, perderam peso muito rápido. E no momento que a gente vê uma celebridade, uma pessoa que tem um nome público fazendo um tipo de dieta desses, é muito mais perigoso, porque a influência é tão grande com o pessoal que está em casa assistindo. E muitas vezes as pessoas pensam, Nossa, ela emagreceu, ela conseguiu emagrecer, por que não? Por que eu não posso fazer também? Quais são os perigos de retirar o glúten totalmente da alimentação para quem não sofre da doença celíaca? Em 99,5% da população que não tem doença do glúten, ele não engorda nem emagrece. Ele não causa nenhum problema de saúde. Então, o glúten é inofensivo para a grande maioria. O que a gente tem hoje, pelo excesso de informação, são modismos em relação a dietas, dietas milagrosas, que vão funcionar da noite para o dia. O grande problema dessas dietas é que elas restringem as pessoas de uma série de alimentos. Então, a dieta do glúten, essa que é preconizada pelas atrizes, ela acaba funcionando... É semelhante àquela dieta que foi conhecida internacionalmente, a do Dr. Atkins, que era restringindo carboidratos... Os carboidratos. E somente ingerindo proteínas e verduras. De certa forma, sim. Só que no caso do glúten, você só tira esses alimentos à base de trigo, centeio e cevada. No caso do Dr. Atkins, ele tira todos os carboidratos, inclusive frutas e legumes. Então, a dieta ainda é mais restrita que nesse caso. Agora, tu falaste uma coisa interessante. A diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso, a gente pode perder de várias maneiras. Restringindo glúten, fazendo restrições, mas o emagrecimento... E se perde, pode encontrar também, né? Justo. Perder é mais fácil de encontrar. Agora, se tu passa por um processo de emagrecimento, de mudança da tua vida, de adquirir novos hábitos, que é um caminho talvez mais difícil, mas ele é muito mais duradouro. No caso do glúten, a retirada do glúten, vai fazer com que tu não possa consumir todos os alimentos que tem farinha de trigo. Então, aí a gente corta pães, massas, bolachas, pizzas, chis, cachorro-quente, corta tudo isso da tua alimentação. Mas dá para ingerir a farinha de centeio, a farinha de trigo de integral também ou não? A integral também tem glúten. A integral também? Isso é uma outra coisa interessante. Existe uma diferença entre o... Ou seja, nada de farinha, nada de produtos integrais, nada de... Nenhum tipo. E aí a pessoa até emagrece. Eu não posso dizer que ela não funciona, mas ela não vai conseguir se adequar a essa dieta pela vida toda. O normal é ela fazer por um tempo, quando voltar a consumir os carboidratos de farinha de trigo, ela engordar de novo. Ou seja, a pessoa não pode ingerir nenhum tipo de pães? Nada, bolacha, tudo que tem farinha de trigo, principalmente. Então, ela corta tudo isso. A dieta funciona porque tu restringe calorias, mas funciona por quanto tempo? Por quanto tempo essa pessoa vai conseguir se adequar a essa dieta? É um período muito pequeno. Não tem relação nenhuma com o glúten. Nenhuma relação direta ao glúten. A questão é da restrição calórica. E sem contar que para o organismo, eu não sei, mas o doutor deve saber muito mais do que eu, porque tem conhecimento sobre a área. Mas se eu restrinjo imediatamente, eu tenho o hábito de ingerir sempre a farinha, ou a farinha normal, ou a farinha integral, através de pães, massas. Se eu corto da noite para o dia, o organismo sente. Com certeza. O nosso corpo é preparado para não emagrecer. Aliás, o contrário. Nós somos preparados para ganhar peso. Nossa, que triste notícia. É, infelizmente. Mas por isso que a gente tem que tratar ele bem durante uma dieta. A gente precisa oferecer os alimentos adequados, nutrientes balanceados. Com certeza. Ele não pode perceber a nossa intenção de emagrecimento. No momento que ele percebe, a tendência é haver uma queda de metabolismo. E aí a gente começa a perceber queda de cabelo, fraqueza, desânimo, uma série de coisas que vão fazer com que a gente abandone a dieta. E uma coisa interessante também. Toda dieta leva as pessoas a uma sensação de fracasso. Porque elas são muito difíceis de seguir. Então, quando tu coloca a pessoa numa situação de dieta... Odilon, a palavra dieta já é uma palavra dieta. Forte e pejorativa. Pare de comer. Justo. Você não vai mais comer. Você não pode. Vem uma obrigação, um fardo em cima de quem faz. Já a palavra, a frase, reeducação alimentar. Mudança. Mudança de hábitos alimentares. É mais leve. Porque a gente tem que entender que ninguém é perfeito na alimentação. Não existe um tratamento perfeito. E a gente cobra das pessoas que têm dificuldade com peso a perfeição. A gente quer que elas cortem radicalmente alimentos. A gente quer que elas parem de comer. Que mudem completamente a vida delas da noite para o dia. Isso não existe. E o Arnaldo de Aburgo, que você vai falar, né? Corte as calorias, corte o carboidrato, mas não corte os pulsos, por favor. Quase isso, né? Quase isso. Quase chegando a esse ponto. Uma outra questão importante dos carboidratos é a do índice glicêmico. Por que você falasse dos alimentos integrais? Uma curiosidade. Os alimentos integrais, eles não são menos calóricos do que os alimentos refinados. Então, o interessante deles é que eles têm um índice glicêmico mais baixo. Ou seja, os integrais liberam açúcar numa velocidade mais lenta. E, por conseguinte, eles não engordam tanto. Eu diria assim. Mas as calorias são iguais. E é um erro que muita gente comete. Acaba trocando os integrais, mas consumindo em exagero. E que aí também não funciona. É, porque o integral também. Ele é mais benéfico, mas ele também tem caloria, né? Da mesma forma que o branco, por exemplo. Que o refinado, né? Então, tem que cuidar. Tudo é questão de equilíbrio, né, doutora? A pessoa que quer começar agora uma reeducação alimentar. Não vamos falar em dieta aqui no programa. A reeducação alimentar tem que consumir de tudo com parcimônia, com equilíbrio. Sem dúvida. Não tem necessidade nenhuma de fazer cortes, de fazer dietas malucas. O interessante é buscar uma coisa para longo prazo. É buscar uma vida mais saudável. Mas ir conquistando isso aos pouquinhos. Não é uma mudança fácil. A gente tem que entender que essa mudança vem desde um perfil de compra, da maneira de preparar os alimentos, da maneira de guardar os alimentos em casa. Hábitos alimentares dentro de casa, né? Justo. E hoje, como é muito fácil tu pegar uma dieta na internet, acaba se divulgando muito essas dietas milagrosas. Cada semana a gente tem uma novidade. E a gente passa pelas bancas, né? Tem a foto das atrizes, das modelos com corpos esculturais. Eles não falam que tem Photoshop ali, mas... E a pessoa fala, nossa, fulana perdeu 15 quilos em um mês, conheça a dieta do gengibre. Aí a pessoa, não, eu vou, né? Vou atrás dela. Quero ficar que nem ela, né? Justo. Quero ficar com esse corpos escultural. Então, as facilidades são muitas. A gente liga, como tu falaste, a internet, passa pelas bancas e as receitas são várias, receitas milagrosas, né? Não pode se dizer que não funcione. Até funciona, mas a gente tem que pensar no prazo. Tem que pensar em quanto tempo essa dieta vai funcionar. Por quanto tempo, né? Tem que cuidar. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa, por ter dado essas orientações aí sobre a questão do glúten na alimentação da doença celíaca e das dietas aí de restrição de glúten. E todas as dietas de restrição e de alimentos são perigosas, né? Tem que tomar cuidado. Com certeza. O caminho do meio, do equilíbrio, ainda é o mais saudável e o mais duradouro, que é o mais importante, emagrecer para a vida toda, né? Muito obrigada pela presença. Bem, antes de ir para o nosso intervalo, eu vou pedir para a Sá, a nossa moça aqui, a produtora do programa, que está participando desde segunda-feira aqui, para passar o telefone para o pessoal participar aí, dando sugestões de pauta ou fazendo perguntas aqui para os nossos convidados. Sá, quais são os contatos aqui do TPN? Antes de dar os contatos, eu quero ler aqui dois SMS que a gente recebeu, que aqui a Paula de Gravataí diz que está adorando o programa, que adorou as dicas da Leia. A Ana Carolina de Canoas disse que adorou as tuas roupas e está mandando um super beijo para ti. Um super beijo então para a Paula e para a Ana Carolina. E Ana Carolina, minhas roupas são lá da Dúlios, aqui de Canoas, a loja fica aqui no centro de Canoas. A Dúlios passa lá que o pessoal vai te receber com muito carinho. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fica aqui comigo. E aí E aí Amém.